Aí galera, só pra mostrar que a Zoe soltou o lacinho dela, ó, e agora ela tá feia Tá feia Não, vai estragar, vou guardar esse Pior que não tem nem onde guardar, galera Onde eu vou guardar isso? Ó, chão sujo, coisa de Zoe isso aqui Galera, tô de mudança e olha o meu escritório, as coisas da Zoe Por isso que tá assim Para de ser chata, agora vão achar que você é um menininho Porque com isso aqui sabia que você era mocinha Valeu, galera